Coach, imagina um lugar onde você possa ter acesso a todas as respostas às suas dúvidas sobre coaching. Imagina você poder contar com uma pessoa mais experiente que você só para responder às suas dúvidas, para falar sobre as novidades do mercado, responder às suas perguntas e falar só de coaching. E mais, imagina uma comunidade, uma tribo, onde o propósito é crescer e contribuir. Eu quero te convidar para conhecer a Tribo Coaching, uma plataforma online de desenvolvimento onde você pode tirar suas dúvidas, fazer networking e ter acesso ao que há de mais novo no mercado todos os meses. Imagina uma Netflix, uma Netflix só de coaching e para coach. Clique no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte dessa tribo, a Tribo Coaching. Clique no link que está na descrição do vídeo e venha fazer parte da sua dúvida.